Música 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 A coragem ficará feliz, ser Conquistado pelo meio de nós É sorte que chegará, final e fim, faltará Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei E agora, a coragem ficará feliz, tanto do meio de nós É sorte que chegará, final e fim, faltará Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei E agora, a coragem ficará feliz, tanto do meio de nós É sorte que chegará, final e fim, faltará Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei Outra voz, uma voz que diz, confira eu e farei